Bom dia com o kit do dia, porque hoje tem vacina de dois meses, né, amor? Não tô preparada? Oxi, eu não tô não, viu? Vamos de café de uma manhã, né? Minha mãe tá falando. Foi o quê, mamãe? Conta pra gente. Eu não sei o que é que você acha a graça de comer ovo pulo. Pegar o pão, abrir o pão, colocar o vôo dentro do pão e pronto. Eu gosto assim, você gosta, gente. Cheio de palhaçada, né, menina? Vai hidratar a boca. Como não dá aquele peixe de paloma que tu falou? Carandiru. Vai lá pra dar carandiru, menina, da boca dele. Ai, vai dar um sorriso, vou ver. Ué, gente, tô aqui bebendo minha água de tchotu. Linha, o que é isso? Óbua aqui, isso aqui é a carne de dentro. Não sei não, gente, sei não. Não vou traduzir pra vocês não, que é água de tchotu não. Água de tchotu é o quê? Responde aí. Atualizações, gente, são 1 e 5. Repetindo, 1 e 5. Se passaram 2 minutos, gente, agora é 1 e 7. Repetindo, 1 e 7. Tô nervosinha com essa vacina, poxa. Tem que tomar mesmo, hein? Agora são 1 e 8, gente. Vamos lá, o que tem pra fazer? Levanta do sofá. Vai fazer, porque já são 1 e 8. Repetindo, 1 aí? Outro. Isso mesmo. Ô, gente, tô com tanto medo. Olha a bomba! Minha rainha é minha onda. Olha a rainha como ela já sabe. Tchotu, tchotu é coco, gente. Como é que tu não sabe? Tumarinha não, né, mamão? Olha o tchotu, vai querer um tchotinho. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Minha gente, eu tô nervosa. Gente, minha filha vai tomar vacina, tô com vontade de chorar. Aí eu tô assim, desse jeito que eu tô hoje. Atacada, me atacou logo. Tchotu, tô com medo de você ter reação. Alô, quem é? Sou eu. Vai, vou desligar. Aí tá assim a bagunça. Aqui é a sala, tá vendo? É o que tá mais bagunçado. Por quê? Porque o sofá e as poltronas não eram desse apartamento. Era de outro que a gente pegou. E essa mesa também era do outro apartamento. Aí ficou uma bagunça, porque ela vai ter que comprar disso aqui também do outro apartamento. Novo. Mas temos outros planos que logo, logo vocês saberão. É por isso, é ficar assim por enquanto. Faz assim, não me toca assim. Você quer aviçar? Sei que namoramos há um tempo, mas amor, espera. Tira a mão do meu pescoço. Sabe o que... Sano, cadê? Tá ótimo. Agora a carne. Só? E arroz? Não, arroz não. Só a carne agora. Tá me servindo, é gostoso. Tá fazendo o quê? Servindo. Sem gordura, vi, nenhum. Ah, tá difícil. Eu não gosto de gordurada não, bebê. Bota aí quatro batatas. E aí, vai... Ei, bem. Por que vocês estão tão tristes? Estão me sentindo... Duas e dezenove, gente. Olha a hora, olha a hora. A hora do descanso já passou. Vai embora pra academia. Duas e dezenove. Que é isso aí nas suas mãos. Traga em vasilha. Traga não pra você ver. Traga minhas vasilhas. Olha aí, gente. Trouxe pra repop. Pra botar mais coisa. Vou usar pra dentro. Vou abrir esse e lasco. Tem que tomar vacina também, ó. O Luca trouxe a vacininha dele. Aí se embora esse vacina. Eu sei que avô essas coisas pra mim. É o pai de Luna. Tá no braço bem dói, hein? Só dói na bunda. É o que, minha professora? Só dói na bunda. E eu já tô supando. Tô supando vacina pra comer esse negócio. Só aí nós comemos. Tô gostando de comer, né? Nós comemos. Eita. Olha, gente. Chegou mais um aqui, foi. É o bom, né? Outro toinho, foi. Meus azuis. Olha, gente. Mais um lembrar pra mim. Olha pra mim. Tá ouvindo, amor? Tá desouvindo? Aí tem que passar pelo pai dela, viu, Davi? Você e Jorge. Né, mãe? Eu tomei vacina, eu tô chata. E vê se pode, gente. Ô, gente. E pode? Olha a cara dele, né? Ai, gente, o bicho. Olha, mas tu é a madrana. Olha, olha. Ela é descorando nela. Ela nem é aí. Bom, bom dia, minha gente. Sumi, literalmente, ontem. Porque estava resolvendo um monte de coisa. E, vixi, minha cabeça estava assim. Então, desde a hora que eu acordei, eu estava cacara e enfiando nesse celular, resolvendo coisa. Mas agora estou livre Agora vamos de rotina, né, gente? Me erguer Porque senão Eu fico na cama até Acordo e fico na cama até Eu não sei Acho que alguém me levantar Aí é isso Me organiza Vou colocar roupa de treino Que hoje temos academia Ontem não teve, mas hoje tem E aí sobre Então vamos de café da manhã Fazer nosso café da manhã Pra gente se erguer Mudar de preguiça na cama Aí é o tempo que eu já vou deixar A mesinha pronta Bonita Porque, gente, eu já não gosto de comer de manhã Mas aí, né Quando a gente faz as coisas com jeitinho Não dá fome Mentira, não dá fome não Mas dá vontade assim de Comer De sentar na mesa do café da manhã Deixar o livrinho Pra gente fazer o devocional de ontem E de hoje Acho que eu vou trocar Até nossa xícara de café hoje Vou pegar A que fica aqui Então tem que comprar mais Que são essas, ó Branquinha com dourado Essa aqui é mais pra ocasião especial Hoje vai vir um moço aqui Limpar o sofá E as poltroninhas, né? Da mesa E tô vendo também, minha gente Pra colocar uma bancadinha Naquela pedra da cozinha E um... Aquelas cadeirinhas mais altas Pra gente, tipo, tomar café da manhã E no dia a dia Almoçar ali Porque, ai, fica sujando a mesa As cadeiras à toa Porque só eu e o André, né? Então, tipo assim, vai quando vier Todo mundo, bonde Tiver aqui Aí a gente come na mesa Né, amor? E apoio Ok, menino Gostei do meu sotaque de recife Gostei, gostoso Treino ok, gente Treinei Esqueci de filmar Ai, vim comprar uma coisinha aqui Vim comprar uma colinha Pra consertar o negócio Passar a roupa que eu quebrei Aproveitei pra pegar ovo Requeijão light Não tem Aí vou levar requeijão normal Pra fazer o molho da salada E é isso É sobre Acho que é isso Tenho que ir no mercado Enquanto eu não vou Fico Vindo no mercadinho do condomínio Bagunceiro Deixa de fazer bagunça, menino Almoçando agora, gente Mostrei meu almoço àquela hora Sendo que eu fui resolver umas coisitas Ai, nem almocei Tô almoçando agora Minha macaxeira com ovo E hoje temos compromisso Mais tarde, né E eu já tinha esquecido Lembrei foi hoje desse compromisso Eu só lembro tudo Que eu tinha que fazer no dia Nunca vi Uma pessoa tão desligada E olha o que eu coloco na agenda Tava na agenda Sendo que, né Quando a gente já me lembrou Hoje, eu lembrei hoje Já tinha feito um monte de plano Em cima do dia de hoje Cancelei foi tudo Porque já tinha coisa marcada Pra hoje, eu não sabia